Bom, você já sabe que a Personaliza Ambientes Planejados trabalha com a marca Dalmobile super conceituada no ramo de ambientes planejados e aqui tem muita tecnologia, qualidade e durabilidade em todos os projetos. Aliás, projetos personalizados que vocês fazem de acordo com a necessidade do nosso cliente. Isso, de acordo com a necessidade de cada cliente, centímetro a centímetro. E lembrando que a Personaliza junto com a Dalmobile é mais do que um sonho, é uma realização. Então você tem que solicitar um orçamento, vir conhecer a loja, ver o acabamento do material, o atendimento nosso totalmente personalizado e diferenciado. Isso aí, aproveita porque está chegando o Dia das Mães, tem uma condição de pagamento super especial, não é? Isso, para o Dia das Mães, pagamento diferenciado 24 vezes e começa a pagar só em agosto. Preço à vista, tem desconto diferenciado, então vem aqui até a loja, a gente vai negociar e vai fazer uma condição bacana para você. Tenho certeza disso, aproveita, personaliza aqui na Avenida Presidente Kennedy. Número 3531, próximo ao Paládio. E o telefone também? 3765221. Essa é a Personaliza. Ambientes personalizados do seu jeito. Sua casa vai ficar linda.